Na segunda-feira, dia 21 de outubro, estivemos, nesta mesma basílica, alguns pais manifestando toda a nossa indignação e repúdio contra todas as calúnias feitas aos Arautos do Evangelho e especialmente ao Colégio Arautos do Evangelho. Nós somos pais. E eu pergunto a todos os pais do Brasil, que pai colocaria um filho num local em que ele sabe que existem abusos? Eu fui arauto durante 12 anos e tenho uma filha que hoje estuda no Colégio Arautos. Que pai seria se deixasse minha filha estar num local como esse? Esta semana fomos conversando e aquele movimento pequeno que começou na segunda, hoje os senhores vêm aqui. Isso é apenas o começo. Essas calúnias passaram o âmbito dos Arautos e estão afetando as nossas famílias e aos nossos filhos. Quero ler um trecho pequeno da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 26, número 3. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos. Alguns podem querer alegar que nós somos incapazes de escolher. Então, provem. Se não, deixem com que nós pais possamos escolher aonde nossos filhos devem estar. Eu vivi nessa comunidade por 10 anos. Tenho uma filha de 12 anos. Ela e eu, nós escolhemos juntas pelo Colégio Arautos do Evangelho. Portanto, eu peço respeito. Eu peço respeito à escolha que eu fiz para minha filha. Eu peço respeito a que nós, mães católicas dos Arautos do Evangelho, sejam todas nós respeitadas e honradas pela escolha dos nossos filhos. Hoje, eu tive a alegria de falar com a minha filha e ela me perguntou, Mamãe, o que está acontecendo? Eu não quero sair do meu colégio. Eu disse para ela, minha filha, você não vai sair. Porque por você, eu vou lutar até o fim. E não só sou eu. São aqui dezenas e centenas de mães. Nós iremos até o fim. Olá, meu nome é João Carlos. Eu sou comandante, piloto de helicóptero. E depois de ver essa reportagem, as calúnias que estão sendo feitas contra os Arautos do Evangelho, eu desci do alto, literalmente estou aqui no chão, para dizer que nós estamos, nós pais, eu falo em nome de todos os pais que estão aqui, estamos indignados com alguns termos que foram usados. O que mais me incomodou foi o termo abuso sexual. Acha que nós somos tapados? Acha que nós somos desqualificados? Acha que nós pegamos nossas filhas e colocamos num lugar cercado? Eu só não conheço os Arautos, tanto por dentro do chão, como de cima. Todas as vezes que eu cruzo para o setor norte, eu passo e dou um tchauzinho. Todas as vezes que eu vejo, tem a graça de não atrapalhar, de passar a ver, as minhas filhas estão brincando, ou estão numa atividade. Você acha que nós íamos deixar nossas crianças num lugar fechado? Nós vamos conhecer, nossas crianças estão dentro da Santa Madre Igreja, acompanhado por irmãs. A minha consciência, o meu conceito, é que as minhas filhas não estão apenas num colégio. Minhas filhas estão numa escola de santos. Então, é óbvio que as minhas filhas não vão ter o comportamento de uma criança lá fora. Mas que é muito bem aceito por mim, pela minha esposa, pelos meus familiares. As nossas filhas, se elas sofreram uma lavagem aqui, foi lavar o que estava sujo e deixar muito mais limpo. Todas as vezes que eu encontro com as minhas filhas, elas têm um fatinho para contar. Vocês sabem o que é um fatinho? Venha conhecer os arautos, venha conhecer a nossa linguagem, o nosso respeito, por tudo que é sagrado, que tem a nossa Santa Madre Igreja. Então, antes de vocês falarem das nossas filhas, que nós estamos sendo abusados, venha conhecer a tradição que jamais vai morrer, que é a da nossa Santa Madre Igreja Católica Apostólica Romana. Muito obrigado. Aplausos